E aí, mano, foi eu que piquei em Tetya, pode confiar que você sempre joga esse boneco aí. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô com um shot e ganhei a Tetya ainda. E aí, campeão mundial, né, velho? E aposto que foi de... Só guarda o Tetya, porra. Só guarda a bombinha que vai precisar pra explodir a parede lá embaixo. Não, relaxa, mano. É que eu sou hardcore, jogo só de pistola no Tetya. Por isso que ela tá sem a Tetya também. E eu acho que a gente caiu contra o Vague da NiP, hein. Ih, mané. Não é não, não é não. É isso, não? Nem por cento de certeza que é ele, pô. É ele, é isso. É ele, pô. É, velho. Não é não. Confia que é ele, cara. Não é, confia, velho. Vai, só pra ver se não for a gente ganhar, é parecer bom pegando um pro player, velho. É verdade, acho que é, hein. É, deve ser, pessoal. É, deve ser, pessoal. É, deve ser. Segundos pra inserção. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative. Ah, paralho. O melhor Tetya do Brasil, mano. Nossa, eu já poderia estar morto agora. Meu substituto aí, ó. Chegou o substituto já, mano. Vai, vai. Vamos chamar uma altura. Alguém, alguém dronando aqui embaixo? Dronando servidor. Cara, traz servidor. Traz servidor pra ti. Vou recuar, porque eu não posso. Eu vou spotar pra você. Tá aqui nos post. Tá abrindo pro outro lado. Tá bem, bem desesperado. E você? Desmocou. Dá pra ele não comer na smoke. Tá. Meu medo... Ele tá atrás do servidor ainda. Não sei. Que eu dronar também. Quebrou meu drone, não consegui ver. Legal, agora. Tá lá ainda, tá lá ainda. Tá lá ainda, mirado aí. Trocou de lado. Tá do outro lado. Tá lá ainda, tá lá ainda. Avançou, avançou. Tá atrás da mesa. Avançou um pouquinho mais. Olhou pra escada. Tá de costas. Entrou na escada, entrou na escada, entrou na escada. Escada branca. Escada, escada. Não sei. Tá a escada olhando em cima. Tá a escada olhando em cima. Tem uma câmera da vó que é ali. Tá lá em cima da escada. Deixa eu tirar as portas. Lá em cima da escada. Dronei ele, dronei, então. Ah, ele quebrou meu drone. Não sei se foi ele ou se foi dizendo o bombe. Eu tô garagem avançado, jo. Lagones, consegue dar a cobra aí? Vou plantar? Cara, peraí, peraí. Primeiro é que... Primeiro a gente... Não, tem outro drone, Pati. Ó, vou pegar a Valky. Vou botar na câmera. Peguei ele. Dronei a escada, então. Porque senão você vai tomar de posse. Dronei a escada. Esse cara tá ninho. Tem alguém? Tem ninguém. Tá, então vai. Pode tramitar. Pode ir lá pro tramite. Plantar. Não, não, não. Medoceu aqui. Esse buraco aqui. Não, não. Ah, não era aqui? Ah, do outro lado. A Valky, a Valky tá na frente do bombe. É, ela é do outro lado. Ah, desculpa. Quebrou meu drone. Já foi. Quebrou não. Terramitada. Já... Cara, já pode plantar, velho. Planta, planta, planta. Dá pra plantar aqui? Planta, a Valky tá vindo do elevador. Marca a escada, marca a escada. Tô plantando. Tô na escada, tô na escada. Planta, Ed. Tô marcando. A caveira tá no elevador. Valky também, peguei a caveira. Valky foi, boa. Escada, escada. Tomou um tiro de doze. Relaxa. Relaxa, relaxa. Tô aqui mirando a escada. Boa. Acabou? Boa. Boa. Deve tá dentro do cofre. Tá cofre? Não, prepare só. Dessa vez que eu consegui plantar o kit, aí deu win, pô, né? Per boca, per boca. Conseguiu? Você viu? É só segurar o botão, velho. É só segurar o botão, velho. Caralho, se eu soubesse antes. Os caras abandonaram, mas sai 100%, velho. Então, eu não fui ninguém em garagem também. Bizarro. Eu não fui ninguém em garagem também. Tinha nem ligação, velho. Tinha nem ligação. Eu não fui um tiro de doze no peito e sobrevive, mano. Não tinha mira, não tinha nada. Não tinha nada, os caras jogaram fora. Não tinha, não tinha ninguém vivo também. Não tinha teto, não tinha nada, né, mano? Ninguém podia fazer xixi. Ah, é? Porque banheiro? Não tinha ali. Tudo aqui. Big time, pessoal. Don't have here. Ninguém podia ir a lavabo. No fax falando. Minha esposa chegou aqui e me destruiu porque eu não troquei a comida do passarinho. Pra não falar outra coisa, a parte que eu destruiu. Eita, nice. Sem antolho, eu sinto a aralha. Eita. Eu acho que os caras vão deixar de fazer 3x0. E aí começaram a jogar, né? Nem na primeira rancher do dia e da noite. No litoralzinho. Não, não foi no litoral, foi. Ah, foi na primeira rancher. Ah, não, foi o Oregon, foi o Oregon. Foi o litoral. Ah, foi o Oregon. Foi o Oregon. Oregon também, eu joguei com a bunda. Ah, só o Oregon não fiz nada, velho. Oregon e litoral, eu joguei com o... Sim, Felipe, o Lagone está aqui comigo, mano. Carregando nóis. Nova gravação, ok. Tem o Oregon por aqui, velho. E foi as duas que a gente ganhou, né? As duas primeiras a gente ganhou, é. Aí a gente perdeu a terceira, é isso aí. Ah, é não. Vocês perdeu a terceira, eu não joguei. Cinco e contando. Esqueci de pôr câmera na garagem. Fiquem de olho os inimigos que tentam desativar nossas bombas. Resquei. Aí, vamos aí, time. Câmera ativada e apostas. Vai arrombado. Bora, Todd. É nóis. Tamarote. Bora. E aí, baitão. Tamarotar que nem você faz aqui, ó. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Te dronaram aí, cê viu, né, baitão? Eu vi. Foi dron lá do caminho de rato. Tam de fora ainda, hein. É, caminho de rato chegando. Eu tô preso, mano. Ou eu mato um, ou eu morro pra todos. Ó, entrou o servidor. Twitch tá atrás do servidor ali. Nossa, na moral. Twitch dronando. Vai terminar o servidor. Vão explodir, vão abrir o sapão. Ó, Twitch ali no cantinho do... Acabou minhas balas. Tem uns LED 1 de vida ali. Pega minhas câmeras, Toddynho. Peguei, peguei, peguei. Minhas câmeras, Toddynho. Minhas câmeras. Garagem e... E servidor. Tá bom. Destrui a X-Kyrus. De algum sapão. Eu tô olhando, eu tô olhando o servidor na câmera. Pera aí, pera aí, assistiu. Rapidão, rapidão. Câmera ativada. Eu virei aqui, dá, ó. Tem alguma cá o servidor, Drizzy? Nada, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Câmera lá, tem ninguém. Ah, apnei. Abelho, apnei. Bora, boy. Brilha, Barretão. Eu tô com câmera servidor. Se vier servidor, te aviso. Ó, servidor, servidor, termite. Escada tem. Entrou. Entrou no bomb já? Entrou a bomba B. Dentro da bomba B. Plantando o que eu tinha na bomba B, Barreto. Tenta pegar esse cara primeiro. Onde você tava, tem? Não, não. Aliados eliminados. Fala a missão. Vamos, Cran. Vamos, Cran. Agora eles vão defender aquilo lá como se fosse a mãe, velho. Vamos. Quer que puxa uma montanha? É, agora eles vão arrumar. Agora vai ter mira, agora vai tá caprichadinha. Tô, põe no Twitch. A primeira coisa é pegar uma Ing, fazer a party. Tentar. Nossa, isso... Ah, cai, caralho, cara. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ah, vai. Agora é. Bugou meu drone. Beleza. Terminou. Eu dei um outro, isso aí. Ah, mano. Podia dar pra escolher onde o drone é nessa, né? Uma bosta. Eu sei lá na Disney. Tinha um drone no lugar Tinha um drone no lugar Subiu escada assim Aí sim, Nickinho Muito obrigado pela recomendação Falta 5 segundos Valtar é aberto É, então ela foi lá fechada Peraí, peraí Ah, mentira Mentira, velho Nossa Cara, foi ousado Ele meteu o pre-fire Ele tá servidor ainda Vocês acharam a bomba Eu vou comer ele, tá barretos Pega a volta dele, por favor Ele tá atrás do servidor Tá de shotgun, cuidado Pegou smoke Consegue quebrar o Consegue quebrar o arame Tira o escuro e vai quebrar o arame Tá lá atrás Dá uma nisso Duas smoke O desativador não está mais sob sua guarda O desgraça O cara gastou trem Foi a escada azul Foi a escada azul, avança, avança Não, voltou, voltou, voltou Mas aonde? Voltou, atrás Ele tá na direita de vocês, na frente da porta Ah meu Deus Foi a escada azul, foi a escada azul O desativador foi recuperado Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Você derrubou o desativador Vai interrogar, vai interrogar Nosos aliados foram eliminados Tava uns três ali Vai interrogar e eu me preocupei com esse É, tava mó gang banger ali, tinha três malucos Tá foida Tá foida Caraca, aquele maluco jogava bem pra caralho É, mano, nossa, ele deu um prefire Ele caiu com uma farinzinha Meu amigo Meu amigo Mais freio, hein Caraca, pior que ele foi prefirezão Ah, tá suave Foi duas rodadinhas de azar E o cara ficou ali, sendo marcado E corajoso, mano Aham Correu não, ficou ali só Proteja a pomba Alguém pegou Twitch? Eu não peguei Eu não peguei Mas quem está Caçando Câmara a posta Dogs Tão pronta Cinco e comprando Você deve proteger as suas bombas E serem atrapalhadas pelos inimigos Calibrando a compressão do ar Câmera posta Nossa, mano Na excepção ficou aberto e... O elevador também. Uhum. Tão dronando o servidor. Recarregando! Dois dronando o servidor. Dois dronando o servidor. Dois dronando o servidor mesmo. Entrou. Pegou minha câmera. Barregado! Bomba localizada pelos inimigos. Ó, dronando na bomba esse super nova aí. Bangou? Hum, quebrou meu dron. Nossa. Ó, dronando vindo aí, barretta. Vocês vão ser escaminhados. Cuidado. Entrou o Ashe entrando. Dando na cara. Tá não. Calma, calma. Chegando, policial bomba. Pati, fica atento com a escada principal, tá? Tá bom. A escada no meio aí. Opa. Servidor. Tem um servidor? Relaxa. Opa. Acho que eu gastei esse quadro de graça. Acho que o drone vai descer esse cara principal. Dois dronando o servidor. Oooo. Se entrar, avisa que eu tenho a VY. Peguei drone em choque. Pô, quebrou a mira aqui. Quebrou. Oooo, Drizzy. Abre um pixel aqui, ó. Uns pixels aqui, ó. Não da cara, tá ligado? Vai na cautela. Tá ótimo, tá ótimo. Peguei outro drone de choque. Estão mirando em mim. Perfeito, perfeito. Os cara principal tem. Beleza. Matei. Peguei. Mais um servidor. Peguei outro aqui que peguei outro. Pegou o bomba, pegou o bomba. Pegou o bomba, pegou o bomba. Tem mais um, escara principal, última. Deitado escara principal. Acaba aí. Vamos velho, boa baixinha. É isso, pô. Boa, Barreto. Segura bem, ó. Full control. Não, mentira. Você meou ela também. Pative, acho que você meou. Acho que não, acho que não. Nossa. Porque ela tava deitada, eu nem vi. Agora eles ganharam, né? Eles vão pegar o funcionário. O que que é bom pegar pro jogo? Você quer que eu fale mesmo pra você, tadinho? Não, eu quero o Lagone, não você não. Fala de propresa. Aí, aí foi grosso que sabe. Caralho, mano. Henrique, valeu pelas minhas estrelas e Marcos. Nunca mais que não era pra você, velho. Nossa. Vitor Santos, compartilhou, Walter Daniel, Guilherme Bernardo, Marcos Vinicius. Muito obrigado, Chris. Qual foi, mano? Espero que vocês estejam gostando. Gameplay é auto-minha, vamos lá. Aqui não é o Zig, não. É o Lagones. Aqui tem um monstro demais, novíssimo. Joga o fino, do fino, do fino. E é muito, gente boa. Espero que você escuta. Valeu, Marcos, por 25 estrelas, mano. Então, hoje a live tá como? Try Heart. Dancing. Cuidado com o barutado no começo aí, que os monstro já saem no pré-fire. E o bomb é lá em cima, é lá em cima, uma boa. Nossa, que precioso. Lá em cima, velho. Fecharam o Conquestro. Vamos fazer playclaraboy aqui. Spawna onde a IQ tá spawnando aqui. O principal já vai ser destruído, velho. Aqui, ó. Ribana, chega aí. Incessão em 5 segundos. Aham. Seis trem em inglês, a lei acessa. Vá até a localização da bomba e desative. Vai spawn aqui, hein. O Echo tá fazendo spawn. O Echo tá lá na frente. Tá no principal. Nossa, tô com a mira curtinha nessa bosta aqui. Cuidando a claraboya. Claraboya nossa. O arraso tá aberto, hein. Cuidando. Será que esse cara vai fazer isso? Cozinha tá aberto. Eu vou... Não ribana não faz nada aí, beleza? Tá bom. Peguei a câmera da Valky na claraboya. Eu vou ter que ir lá pro principal dar um tapa. Porque o cara vai atacar biriba ali pra quebrar as suas ribanas, tá ligado? Tipo lá por cima. Isso, tão fazendo isso? Eles tão fazendo isso. A Valky tá reforçando na frente do elevador, mano. Se puxar, você vai pegar o reforçando. Eu vou puxar o rapel aqui. Vai descendo claraboya lá. Ó, tá reforçando ainda. Tá marcado. Não, não. Desce o rapel aqui, por favor. Tem um Hulk nos investimentos lá, velho. Valky voltou pra dentro dos bombes. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Nossa, que bala. Smoke. Não dá pra abrir daqui ou a... Dá pra abrir, dá pra abrir. Dá pra ribanar, dá pra ribanar, dá pra ribanar. Onde quer? Pinga aí, pinga aí, pinga aí. Daí, desse lado aqui. Vou dar uma só. Ah, velho, isso é muito ruim, velho. Ele vai tacar biriba. Vou ativar. Faz aquilo que... Isso. Voltei. Aonde ele tava? Na janela lá do presidente. Abri. Abriu, abriu. A janela do bomba, nem se preocupa. Que burro. Pra trás. Abri full lá. Deixa aí. Vou ver se tem alguém aqui embaixo. Dá pra entrar já. Posiciona drone, se quiser. Hã? Posiciona esse drone atrás de você aqui, ó. Da Clara Boy. Deixa lá embaixo da Clara Boy que eu vou... Os caras sobre escada. Esse drone aqui, ó. O drone tá bugado pra mim, Ingrid. É, eu coloquei um lá embaixo da Clara Boy. Eu acho que eu tô com dois. É, ele tá bugado. Nossa. Tem câmera de volta agora. Nossa. Não tô vendo onde tô levando. Recarregando! Foi. Tô no meio do corredor. O que eu tô indo. A ligação, hein. Essa é a ligação aí. Escada meio, escada meio, Todinho. Escada da tua esquerda, Tod. É. Escada meio aí, Drizzy. Tô no meio do... Tô no meio do... Do... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não dá cara, Todinho. Não dá cara, Todinho. Não dá cara, Todinho. O cara na tua esquerda, Todinho. Tô no meio do... O drone tá vindo pra me pegar. Relaxa, relaxa. É tudo, hein. Ô Drizzy. Escuta a Carl. Hum. Ah, tomei. Deixa, deixa, deixa. Mira aí só. Fechando. Nem vida aonde. Segurando a minha esquerda? Não, não. Mira aí. O cara já tá olhando pra esquerda. Tira a cara, Todinho. Tira a cara, Todinho. Tem cara nas tuas costas. Costas de vocês. Cuidado. Depois eu tenho costas, Todinho. Boa, mais um ali pro Vadinho. Dentro da bomba. Dentro da bomba. Tira a cara, Drizzy. Lá na sala de reunião. Lá longe. Samara, Samara. Lá longe. Marca essa porta, marca essa porta. Perfeito, perfeito. Aquela marcação mesmo. Tá na esquerda, Drizzy. Tá na esquerda. Pode dar cara, por favor. Nossa, eu pinei. Que é o Bale. É, tá com uma ligada. Valeu, velho. Boa. Tô ativo. Uh. Nice, nice. A bomba desativada. Mano, tava com essa mina de... Nossa. Tá quanto aí? 3x2. Ah, 3x2, nice. Boa. Pra fechar. Nossa, velho. Puta que droga. Foi mal. Matei o cara lá e daí... Não, porra. Jogo no final. Nossa, foi bom que você rebanou daquele lado ali. Tipa, Tiff. Se não o cara ia jogar uma biriba e ia quebrar os dois X-Kairos ali. De onde que você joga a biriba? Dali de baixo? É que ele... Não. É que tipo, aquela parede reforçada, se você abrir pixel em cima, você joga uma biriba, tipo, mirando no teto e daí quebra os X-Kairos ali. Nossa, que bugado. Caralho. Isso aí é... É, então. No profissional, os caras fazem isso direto, tá ligado? Porque é muita vantagem. Muita vantagem mesmo. Sim. Nossa. Caralho. Que fita. Vou puxar uma caveira e tentar atrasar os caras. Como assim, Robertão? Como tá desfocando a live? Não entendi, querido. Tá dando lag? Como é que é? Caralho, eu pinei esses O1 ali. Mano, várias estrelas bombando. O Igor. A hora que eu olhei pra bala e vi que tinha assim que eu comecei a atirar. Falei... Bora aí, bora aí. Vamo aí. Vamo aqui. Vamo. 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 Vamo são. Vamo. Vamo. Que isso pra gente. Vamo. Onde eu coloco o maiorловismo? Foi mal! Vamo. Ah, estragou a brincadeira aí. Eu tava assim. Foi mal, foi mal Sabe que cê tinha bugado, sei lá Não Peraí, tenta arriscar um pouco Não faz ideia de onde colocar os maestros Todinho, caralho, me entregou muito E aí Tá ouvindo? Peraí que eu não tô ouvindo vocês, rapidinho Só uma brincadeira Acho que tá a entrada principal, hein Por que eu nunca escuto, velho? Eu sou muito idiota, cara Nossa, eu coloquei o maestro tão merda, velho Oi, agora eu tô ouvindo vocês E aí, xerri Minha voz tá feia? Não Ah, daquele jeito, né xerri Ó, tem um drone de choque entrando aí Nada fora do normal Corredor e elevador, corredor e elevador Cês passam aí ou não? Não, xerri tá fechadíssimo Tá com fila de espera Ai, que tristeza Corredor em cima, corredor em cima, hein Corredor em cima Que isso, o cara parou na minha frente, o mongano Ah, todo mundo já entrou Tá vindo o corredor, o Vague Caralho Interrogue, interroga, interroga Mano, olha a câmera do salgão Alguém, olha a câmera do salgão Olha o salgão O salgão Tá em baixo lá, hein Onde o Barreto morreu É, tava em baixo Pararam a Bera, escada acima no meio aí, Tadinho Cuidado, velho Que isso, eu nem vi, velho A gente já entrou, hein Nossa, ele pegou um pixel muito bom Pega O Vague já entrou na Bera Em cima, em cima, pinguei, pinguei Ah, tinha um cara embaixo Tadinho com a Hebe me seguindo Nossa Ele ignorou, é o que sabe, hein Eu não vi, eu parei pra desligar o telefone ali, mano O telemóvel Telemóvel É, guys Mais um overtime, hein, boys Nossa, é com os moleques da Nip Não, não Acho que é fake Não é fake mesmo Eu não acho que é fake, não, hein, mano Eu não acho que é fake, não, hein, mano O cara joga bem pra caralho O Vague é a conta dele mesmo É o Vague mesmo Aí tá Aí tá bem levelado, hein Deve ser o Nesk O Rato deve ser quem Não, não, é só o Vague, é só o Vague Mas o Supernova joga bem pra caralho também E esse Rato também joga bem pra caralho também É, o Barretão joga bem pra caralho também Ô, ô, Drizzy, abre nesse ô também Mas não aguenta, né, mano Abre o quê? Caralho, eu tô Em cima ali, ó Aqui, aqui, ó Aqui, ó Não, mas não aguenta carregar Três batatas Foi, ô, Tadinho Já foi É, fecha em cima Fecha em cima, queridos Eu peguei, porra Ah, caralho Fui debilado até pelo Donny Vem, ó, toma no cu Dez segundos restantes Pegaram um tweet? Não Não, não Cinco segundos Ah, já fecharam em cima Meu amigo Os inimigos localizaram uma bomba Preparado para a ação hostil Revolve munição E voar em torno Coloquei gomai lá na porta do servidor Bom, vou abrir live Se abrir spot aí Vocês me mandam mensagem? Sim, sim, sim Beijos Boa live, meninos Boa jogatina aí Boa jogatina aí Bom diamante Ah, tô longe O nosso aqui tá Tem um cara garagem comigo Ok, isso que eu disse Aí você viu no YouTube, né? Ah, lógico Abre pra mim, abre ele pra mim, ó Peguei o Supernova Peguei o drone da Twitch Consegue abrir no ping pra mim, ô, Dreze? Quebra essa aqui, ó Cara, vai ser no garagem Valeu, valeu Essa pontinha aqui Cara, vai ser no garagem Drone inimigo se aproximando Iniciando contagem Ó, avantes garagem Atenção Tá lá no final Vai bangar Bangou Acho que vai me ruxar Tá atrás do carro forte Tem escada aí Alguém tem informação, servidor? Não, eu acho que a pele ia pelas costas, hein Tá na porta, tá na porta Tá na porta, servidor Tem servidor Termitaram Tá lá no fundo É, entrou Desceu a escada Pingado Ah, esse saiu da garagem A garagem é nossa, gente Peguei, opa Tá ali, ó, tá ali, ó Tá ali no spot de YouTube, velho Marcado Dois ali, dois ali Dois escadas Nossa, que isso Cara, no Mega Mine Ash tirou no espinho Ash tirou no Google Mine Pode rechou aqui, hein Ele tomou da garagem, mano Tem alguém em garagem? Cara, levou a câmera Lagone, você tem garagem? Não, a garagem é nossa, velho A garagem é nossa por enquanto Por enquanto, né, cara Meu Deus Tem algum drone me vendo aqui Tá plantando Tá plantando Plantando Carcelou, carcelou Peguei Ash, peguei Ash Peguei Tá lá, tá lá também Não, eu tomei no prefire do cara, velho Coloquei a boca na bala dele Uma bala, hein, Tachinho Quero salvar Tadinho Salve, Luquinha Barreto, não morre, não morre Tá aí, tá aí deitado, tá aí deitado Traz a bomba Pingado Tá da bomba Tá, velho Rushou, rushou, rushou Cuenta a divisão Tá lá, tá lá Tá na porta do bomba Não, 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 cara Cuidado à esquerda, aí é ligação, velho Trash, trash Trash Não, não, dentro da bomba Dentro da bomba Aê, tá giro Não na cara de trás, não E a cara de trás foi só pra testar ver se você era bom Todinho, você quase me infartou agora Nossa senhora, porque eu não pra trás, burro Eu pinei pra bomba Mano, é que o volume tá muito alto aí Vocês tamparam o som do jogo, tá ligado Eu só ouvia vocês Pô, nessas horas só entra no hipfire Da prefire em tudo Na janela, nas costas Acabou Não olha pra trás, pelo amor de Deus Eles ganharam embaixo? Não, né Agora recepou Primeira rodada do over time Não, não, a gente tá 4x3, gente Ah, mas o over time Ganhou a primeira rodada do over time Tem bim Desculpa, gente Pra Tiff Às vezes eu sou meio burro Ah, desculpa Vou andar atrás de todo mundo agora Não vou mais na cena da frente, não Eu vou de Twitch pra pegar o Yokai Acho que eu vou abrindo lá o túnel, velho Holy Ô, ô Drizzy Naquele site lá de ver o bagulho que eu te passei De ver o MMR da galera Agora tem histórico de partida E diz quanto você ganhou e perdeu Uma porcaria partida de MMR Caralho, que foda Caralho, que foda Caralho, tão fazendo um trabalho melhor que o Ubisoft aí Não é, mano Não que seja difícil Não, tipo Que coisa, velho Eles tem tipo gadget pra botar na Twitch lá Pra mostrar o teu rank, tipo, ao vivo, tá ligado Certinho quanto tu ganha, pá É Aí o Ubisoft implementar isso no jogo, né, mano Pra poder ver o histórico e tal Ó, acho que vão ruxar, vai ruxar Minhoca de novo, vai ruxar minhoca de novo Deixa que eu vou na frente É um dock Dock Gordone Ah, vai se fornecer Dez Tem smoke aqui também Cara, não sei se a gente deveria forçar servidor, velho Os caras defendem bem aí, né Mano, é só Bate que é a arma da Ashe, não atira o todinho Toma, o smoke tá ali de novo Não, é minha o que me desculpe Ele jogou, jogou o smoke Ô, Drizzy, depois sobe a escada aí, rapidão Só pra pegar o Infuser aqui Deixa eu ver se eu consigo Tá, não deve Segura Tá lá, tá deitado atrás da mesa Deitado atrás da mesa Todinho vai pegar o sapão Pressiona o broche minhoco agora Subi a escada, subi a escada, subi a escada, subi a escada, todinho É tua, todinho É tua, todinho Subi a escada, todinho Ah, que isso, ó Tá em cima, ele tá em cima, Drizz Fica ligeira Tá miado, tá miado 30 de life O cara tá aberto Olha o meu drone aqui, Todd Olha Tá em cima, tá em cima Tem um, tem um avançando Avançando na porta Avançando, avançando Tá na porta ainda Vou fazer barulho aqui Pegou o smoke, boa Peguei o smoke, aham Peguei um e morri Qual dos drones, Lagones? O de cima? Ô, meu Deus Nossa, é assim Tem um bem atrás da bomba Tem um bem atrás da bomba Caraca Pode um mute aí, mano Ô, drone, a bomb site aí, guys Alguém? Tô drone, tá Tá com o Doc Barreto com o Doc Barreto com o Doc Barreto com o Doc Tem um Doc comigo Tá Matou Peguei ele Bota um eco aí Outro tá na bomba Deixa o eco lá Deixa o eco lá Vamos, velho Caralho Caralho Vamos, crass Caralho Tudo com o eco lá daqui, man Que tipo Boa Boa Bovei Nossa, eu caguei um Repairing na cara do Doc, velho Nossa, aquele paix, acho Nossa, na moral Ganharam? Ganharam Ganharam Bonadíssimo Caralho, partidão, hein, velho Meu amigo Oi Oi Boa Boa